Olá, nós estamos de volta com mais notícias para você aqui no DM News. A chuva forte que atingiu Goiânia no fim da tarde de ontem, domingo, causou estragos em várias ruas e avenidas da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, um trecho da marginal Botafogo, nas proximidades com o viaduto da Avenida Independência, teve o asfalto arrancado após o transbordamento do córrego Botafogo. O local está interditado por tempo indeterminado. Não há informações sobre pessoas feridas no local. Nós voltamos com mais notícias para você a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto